Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, não se assuste, o mundo de Sirius está cada vez mais bizarro, eu estou em um novo estúdio, o áudio provavelmente pra você está dando eco, eu não tenho mais os meus LEDs, porém eu tenho essa cara rosa aqui, não sei o que eu vou fazer da minha vida, tô tentando arrumar iluminação, mas enquanto isso não acontece, vou gravar um vídeo pra vocês testando a nova skin da Hela, então deixa o likezão aí e vem comigo. Primeiramente o que você precisa saber é que essa skin aqui vai custar 160 mil pontos do Odisseia e é a premiação final ali, a invocadora do Eclipse. E o segundo que você precisa saber é que essa skin aqui, na minha humilde opinião, ela não vale tudo isso, porém a Odisseia vale, então vai muito da sua questão aí se você quer ter muito essa skin ou se você quer ter muito as outras skins, tá bom? Bom, vamos aqui com a skin da Hela. É isso. Gostou? Temos aqui ela na forma negra, né, que é a forma que dá danos negros de raios negros lasers. Temos aqui na forma branca. E ela fica aí com esses encostos aí no lado dela, atrapalhando você visualizar o personagem, tá bom? Mas como eu não sou uma pessoa maldosa, né, eu tenho que dar créditos aqui às coisas legais que a skin tem. Eu ainda não encontrei, tá bom? Quando eu encontrar eu falo pra vocês. Level 2, 3, 4, 5, ok. Mudança de... Instância. Primeira habilidade negra. Segunda. Terceira. Primeira habilidade branca. Segunda. E terceira. Já vou dizer de cara pra vocês. Incomoda muito ter esse negócio do lado dela. Juro pra vocês, do fundo do meu coração, não tô hateando a skin, galerinha. Até mesmo porque eu gosto pra caramba da Hela. Mas incomoda muito esse bicho do lado dela aqui, cara. De verdade. É uma sensação de polu... Eu não sei explicar. É uma poluição estranha, cara. Você se sente mal com isso daqui do lado dela. Não sei explicar por quê, cara. É um encosto isso daqui. Vamos upar para o level 6. 7. 8. 9. 10. 10. Oh, deu uma opadinha aqui na skin. Deu uma opadinha. Vamos ver. Uh, vários efeitos gráficos, amiguinho. Ai, que delícia. Poluído pra caramba, velho. Não tô hateando a skin. Eu juro pra vocês. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. 19. E level 20. Aqui está. A nossa skin. Ela vai só até ali. Só tem essas evoluções aí. E é basicamente isso, tá? Temos emote especial? Temos um emote especial. Uh, eu sou a Hela. Ok, né? Não tem muito o que se dizer aqui não, amiguinhos. Essa daqui é a Hela Tia 5. Essa daqui é a Hela Tia 5. Incomoda muito. Juro pra vocês. É muito poluído, cara. É muito, muito, muito bizarro. É bizarramente poluída, cara. Eu não sei o que aconteceu aqui. Não sei o que a Hyrex quis fazer aqui. Mas eu juro pra vocês que dá uma... Não sei, é um sentimento estranho na hora que você tá jogando com o personagem. Pior é que eu nem estou jogando de fato com o personagem. Parece que, sei lá, tá andando um troço na sua frente, assim. Uma coisa, sabe? Não é um personagem. Tá andando uma coisa. É tanta coisa. É a Hela, o bicho, as espadas. Aí, nossa, meu Deus do céu. Aí tem, olha isso aqui, velho. Os efeitos... Gostei não, hein, Hyrex? E eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa skin? Eu odiei. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Um abraço pra todo mundo. Valeu e fui. Tchau, tchau.